Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa e hoje estou vestindo um casaco jeans. Hoje nós vamos ver a aula 25 de Química, onde nós vamos entrar no módulo de Química Orgânica. No módulo de Química Orgânica a gente vai entender um pouquinho a importância do carbono, já que o terceiro ano de Química, quem estudou ensino médio nos últimos anos, viu no terceiro ano do ensino médio, um ano inteirinho dedicado praticamente para entender e conhecer o elemento químico carbono. Mas por que será que a gente dedica praticamente esse ano todo estudando esse elemento químico, já que nós temos quase 120 elementos na tabela periódica? Por que ele é tão importante? Por que é dedicado tanto tempo só para ele? Então aqui eu trouxe a imagem do símbolo do carbono, que é a letra C e a gente vai ver várias vezes durante a aula esse símbolo hoje. Então, só para nós entendermos e contextualizar a Química Orgânica, a Química lá em 1777 foi dividida de forma simplificada, de duas formas, com dois nomes, a Química Orgânica e a Química Inorgânica. E quem fez isso foi o Bergman, que trouxe a imagem do Bergman. Ele dividiu simplesmente de que a Química Orgânica é a química que estuda os compostos existentes nos organismos vivos e a Inorgânica estuda os minerais do reino mineral. Então, como todas as substâncias orgânicas que eram conhecidas na época eram extraídas de animais e de vegetais, os químicos eles supõem, suponhavam que eles não poderiam ser sintetizados em laboratório, ou seja, não conseguiria produzir um composto orgânico, você precisava extrair ele, retirar de algum organismo vivo. Então, em 1807, o Bézilis lançou a teoria da força vital, ou teoria do vitalismo, que defendia essa ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir os compostos orgânicos. Então, por isso teoria da força vital, porque eles só poderiam ser extraídos de algo que tinha a vida, a força da vida, o vitalismo. E nenhuma substância podia ser produzida artificialmente em laboratório. Mas então, em 1828, ocorreu a síntese da ureia, que é um composto orgânico, e ela foi a partir de um composto inorgânico. Dizem que foi sem querer, mas o Frederic, em 1828, deixou o cianeto de amônio, que é um composto inorgânico, sob aquecimento no laboratório, e no outro dia voltou e tinha, ao invés de cianeto, tinha a ureia, que é um composto orgânico. Então, ele conseguiu derrubar, sem querer, segundo os relatos, a teoria do vitalismo, acabando com essa teoria da força vital, que era de 1807. Então, a partir dessa data, vários químicos, vários cientistas começaram a sintetizar compostos orgânicos, descobriram que conseguiriam, sim, produzir compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos em laboratório. Então, caiu a teoria da força vital. E daí, só em 1858, mais ou menos, o químico alemão que culé, e aí sim, todo mundo deve lembrar do que culé, porque existem os postulados do que culé. Se não lembrar, vamos lembrar hoje, relembrar. Ele propôs uma nova definição, que então era de orgânica e inorgânica, uma nova definição para a química orgânica, que ela é o ramo da química que estuda os compostos que continham carbono, que contém carbono na sua estrutura, na sua forma. Só que nós sabemos, e hoje é a teoria aceita, até atualmente, só que nós sabemos que existem compostos inorgânicos que também apresentam o carbono na sua estrutura, como os carbonatos, os bicarbonatos e cianetos, o próprio dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que são os gases poluentes do nosso dia a dia, é super comum, só a gente falar sobre eles. Eles contêm o carbono, se nós olharmos aqui a sua estrutura, sua forma, ele tem CO2, CO, mas qual é a diferença da química orgânica para estes? É que na química orgânica são compostos que contém carbono e hidrogênio, o CH. Aí sim, são os compostos orgânicos, ok? Essa é a definição da química orgânica. Então, o que são esses compostos orgânicos que eu estou falando? São aquelas moléculas formadas por átomos de carbono que são ligados entre si, as famosas cadeias carbônicas, e outros elementos como o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e os halogênios. Então, a sua origem, ela pode sim ser natural, ser de compostos orgânicos extraídos da força vital, como era pensado, mas também tem algumas moléculas que são produzidas artificialmente, como os medicamentos, os plásticos, que são compostos orgânicos sintéticos. Bom, mas e a química do carbono, por que ele é tão importante? Por enquanto, eu só falei das definições e da história? Aí sim, entra o Queculé, que é dedicado em um tempinho do terceiro ano para estudar os postulados de Queculé, porque ele, durante alguns anos, ele desenvolveu três postulados, que são três propriedades dos carbonos, é que explica esse comportamento, explica as propriedades do carbono e por que ele é tão importante aí na química orgânica. Primeiro postulado, o carbono, ele é tetravalente. O que é essa tetravalência? Se nós olharmos a distribuição eletrônica, lembrarmos da distribuição eletrônica do carbono, e aqui eu trouxe a distribuição feita, o carbono, ele tem um número atômico seis, aqui como um elemento neutro, ele tem seis prótons e seis elétrons, certo? Então, se fizermos a distribuição, verificamos que na sua última camada, na sua camada de valência, ele possui quatro elétrons, o S2 e o P2, certo? Possui quatro elétrons na camada de valência. Então, ele tem quatro valências livres para se ligar, para formar ligações covalentes. Ele precisa de mais quatro elétrons para formar a regra do octeto e conseguir se tornar estável. Então, lembrando de química orgânica, a gente sempre lembra que o carbono precisa formar quatro ligações. Na hora de construir uma cadeia carbônica, lembra que eu sempre tenho que completar as ligações do carbono? Então, ele sempre vai estar nesse sentido, né? Que isso é a tetravalência dele, ele precisa estar ligado com mais quatro elétrons. Aí, sim, a gente vai entender que essas ligações podem ser diferentes também entre si. Mas, ele consegue formar moléculas através dessas quatro ligações. E aqui eu trouxe a fórmula eletrônica estrutural do metano, o menor composto orgânico. Já o segundo postulado é sobre essas valências livres. O que seria essas valências livres? O átomo de carbono, ele tem essas quatro valências e a posição das ligações, elas podem ser diferentes. Eu posso ter quatro ligações iguais, eu posso ter quatro ligações diferentes e não difere os compostos. Se eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho três, o cloroforme, né? Eu tenho três hidrogênios e um cloro ligado ao carbono. Esse cloro, se tiver deste lado, de embaixo, ou em cima, ou do outro lado, é a mesma molécula. A localização não vai mudar, neste caso, não vai mudar a minha estrutura, tá? Eu vou ter quatro moléculas de cloroforme. Isso é as quatro valências livres, porque não influencia onde ele vai estar ligado, vai ser o mesmo composto orgânico. E o terceiro postulado é a questão de formar cadeias. E aí a gente sabe que uma estrutura, por exemplo, de um carboidrato, né? Falando de bioquímica, é uma molécula de uma cadeia carbônica muito grande. Já temos a glicose, né? Os açúcares, que são moléculas, que também são carboidratos, né? A glicose, depois, várias glicoses juntos que formam carboidrato, são moléculas menores. Então, essa capacidade de ligar um átomo de carbono em outro átomo de carbono é a capacidade do carbono de formar estruturas carbônicas ou cadeias carbônicas, né? Que a gente vai, nas próximas aulas, entender o que são essas cadeias, né? A variedade de cadeias carbônicas que nós podemos ter. Então, aqui eu trouxe três exemplos de uma cadeia contendo um átomo de carbono, outra cadeia contendo dois átomos e outra contendo quatro átomos. Então, eu posso formar uma estrutura bem pequena ou uma estrutura muito grande. Esse é o terceiro postulado. E aqui eu trouxe a imagem do Frederic Kekulé para conseguir vocês visualizarem o grande cientista que foi, né? Com esses três postulados aí fundamentais para a química orgânica. Bom, mas a gente está falando só de ligação simples ali, só eu mostrei as ligações simples, né? E quem estudou um pouquinho de química orgânica e quem lembra da química orgânica sabe que essas ligações podem ser diferentes também. Essa capacidade do carbono de formar outros tipos de ligação, ligação dupla, ligação tripla, é graças à hibridização do carbono. O que é esse fenômeno? É a transferência de elétrons entre os orbitais. E aí a gente tem o orbital S, orbital P de um átomo, que no caso do carbono são três tipos de hibridização. Eu vou ter a SP3, a SP2 e a SP. E a gente vai entender cada uma delas. É como se os orbitais SP, eles se misturassem, e por isso a gente dá esse nome de híbrido, né? De hibridização, dando as condições para o átomo de carbono de formar essas ligações, que sem essa hibridização eu não consigo. Por quê? Se lembrar lá de química geral, de hibridização dos orbitais, distribuição eletrônica, a capacidade de formar ligações é sempre nos orbitais desemparelhados. Aqui mostrando os orbitais original, no seu estado fundamental do carbono, eu vou ter o orbital S completo e o orbital P com dois elétrons, já que eu tenho quatro elétrons na camada de valência, lembra? Então, se nós seguirmos essa configuração, o carbono só poderia fazer duas ligações, porque eu tenho esses dois orbitais desemparelhados, certo? Do subnível P, eles estão incompletos, né? Já que ele tem capacidade de ter seis elétrons e ele só tem dois. Então, eu poderia fazer duas ligações. Mas o carbono não é obrigado a fazer quatro ligações? Sempre quando a professora de química de vocês, no terceiro ano, dizia que o carbono tem que ter quatro ligações. Se estiver faltando um hidrogênio, vai estar errada a estrutura de vocês. Então, como que eu trouxe aqui um orbital que é uma distribuição eletrônica de um elemento que faz duas ligações? E aí, sim, entra a hibridização. Por quê? Porque quando o carbono recebe um pouco de energia e aí ele vai para o estado excitado, a gente lembra lá que tem o estado fundamental, o estado excitado, ele acaba ocorrendo esse fenômeno onde o orbital S, ele consegue se ligar ao orbital P. Então, este elétron do orbital S, ele vai migrar para esse orbital do P, formando, então, um orbital, uma distribuição, onde eu vou ter quatro incompletos, quatro orbitais incompletos. Então, ao invés de dois, eu vou ter quatro. E aí, sim, entra a capacidade de formar essas quatro ligações. Então, só que tem três jeitos dessa hibridização ocorrer. Ele pode formar um SP3. Por que SP3? Porque eu tenho o meu orbital S, o 2S2, que foi excitado e migrou esse elétron do S para o orbital P. Aí, quando esse S se junta com o P, formando quatro orbitais hibridizados, o que ocorre? Eu vou ter um SP, P e P. Então, é SP3, porque eu tenho três do P. É o que configura esse fenômeno. Então, o carbono vai ficar com quatro orbitais incompletos no seu segundo nível, disponível para formar as quatro ligações sigmas. E aí, entra as quatro ligações simples, que é como eu apresentei aqui no quadro. Formando, por exemplo, a molécula de metano, que é um carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio. Já quando eu tenho uma configuração SP2, o que acontece? O orbital S vai se ligar a dois orbitais P, formando, então, três orbitais hibridizados, SP2, porque eu tenho um S e dois P's, e deixando um orbital P puro, um P sozinho. Está também capaz de formar uma ligação, mas ele está sozinho. Então, essa diferença desse P puro, ele tende a formar uma ligação sigma sobre outra ligação sigma. neste orbital, formando, então, uma ligação pi. Essa ligação pi é uma ligação mais fraca, porque ele é uma sobreposição de ligações. Então, sempre, quando for romper uma ligação, vai ser a pi que vai ser rompida primeiro, antes das sigmas. Esse tipo de hibridização ocorre quando ele apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples. Vocês lembram como que é? A estrutura é um pouquinho diferente, que, voltando para o quadro, ao invés de ter as quatro ligações nesse sentido, como o metano, eu vou ter, então, uma ligação dupla e duas simples, também formando as quatro. Uma, duas, três, quatro. Certo? Vocês lembram disso? É assim que é a hibridização SP2. E, por fim, a SP é quando o orbital S se liga apenas a um orbital P, sobrando dois P puros, sobrando aqui os dois sozinhos. Então, eu vou ter dois orbital SP, o S e o P, e o P puro. Nesse P puro pode ocorrer, então, duas ligações pi e duas ligações sigma. Então, há uma probabilidade, a possibilidade do carbono poder fazer duas ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla, mas sempre fechando as quatro ligações, porque eu tenho quatro orbitais incompletos. Então, no SP eu vou ter duas possibilidades, ok? Eu vou ter o carbono podendo fazer duas ligações duplas, um, dois, três, quatro, ou uma ligação simples e uma tripla, certo? Formando aí uma ligação sigma, outra, uma sigma, uma pi e uma sigma, neste caso aqui, ok? Também uma ligação que vai ser mais fácil de ser rompida. E assim que funcionam as variedades de tipos de ligação que eu posso ter nas cadeias carbônicas. Então, além de ter essa capacidade de formar cadeias, de se ligar umas aos outros, o carbono também tem a característica de poder fazer ligações diferentes graças à hibridização. Então, como que funcionam essas ligações? Eu tenho quatro ligações, sempre vão ter as quatro ligações, ou simples, ou com dupla, ou considerando uma tripla. Essas quatro ligações, quando simples, vão ser quatro ligações sigmas, quando eu tenho uma dupla, eu tenho três sigmas e uma pi, quando eu tenho uma tripla, eu tenho duas sigmas e duas pi, e duas duplas também, duas sigmas e duas pi, porque essas duas capacidades aqui é da hibridização SP. O que muda também é a geometria destes compostos, é a geometria do carbono. Porque quando eu tenho quatro simples, eu vou ter uma geometria tetraédrica. Quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma triangular, e a gente consegue enxergar esse triangular. Eu não formo como se fosse um triângulo, se nós pensarmos em 3D. Fica difícil de apresentar para vocês no quadro, mas vamos tentar visualizar que forma um triângulo. E na ligação tripla ou na ligação dupla, quando eu tenho duas duplas, eu formo uma geometria linear, fica reto, certo? Então, eu tenho um ângulo entre essas ligações aqui de 180. Ela é linear. Aqui eu vou ter um ângulo entre uma ligação e outra de 120 de um triângulo. E neste caso, das quatro ligações simples, eu tenho um ângulo de 109,28. Por que é importante saber desses ângulos? Porque a questão do Enem dos últimos anos, caiu questões de Enem de vestibular, perguntando essa capacidade das geometrias, perguntando dos ângulos. Então, é importante lembrar dos ângulos, fazer uma anotação dos ângulos entre as ligações. Ok? Bom, vista a hibridização, a importância é de conhecer esse fenômeno, porque explica toda essa questão das ligações, que é fundamental. Se um composto orgânico não tiver as quatro ligações no carbono, ele vai estar instável, ele não vai existir. Então, precisa sempre. Se a gente esquecer de uma ligação, a gente não vai conseguir entender o composto. Então, lembrando das quatro ligações. A gente conseguiria responder essa questão 130 do Enem de 2018, que diz o seguinte. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbono, compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura, e aí traz uma coméia, como se fosse uma coméia, a estrutura de um hexágono. Certo? E aqui, a gente pensa em que a espessura de um átomo é algo que a gente não conseguiria enxergar. Imagina, é super fino. Então, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação de, e aí traz SP de geometria linear, SP2 de geometria trigonal planar, SP3 alternadas com carbonos com hibridização, SP de geometria linear, SP3D, SP3D2. A gente nem falou dessas duas, né? Então, essas duas aqui a gente já poderia descartar. Porque a gente sabe que a hibridação do carbono é SP, SP2 e SP3, certo? Então, essas duas aqui entrou para confundir vocês. Considerando essas três, como que nós vamos encontrar a geometria e a hibridação deste composto? Se nós olharmos a estrutura dos carbonos, o carbono precisa fazer quatro ligações. Então, como que está apresentada essas quatro ligações se eu pegar esse átomo aqui, um átomo qualquer de carbono, eu vou ter uma, duas, três ligações. Se eu pegar este, eu vou ter uma, duas, três ligações. O que quer dizer isso? Que entre esses átomos, eu tenho dupla ligação em algum momento alternada. Pula um átomo, eu tenho uma dupla ligação. Lembra do... Vocês lembraram lá de química? Do benzeno, né? Que tem as duplas ligações alternadas? É nessa estrutura, funciona da mesma forma. Eu vou ter dupla ligação aqui. Então, se eu tenho uma dupla e duas simples, uma dupla e duas simples, qual é essa estrutura? E aí, a gente vai voltar para o quadro aqui. Se eu tenho uma dupla e duas simples, eu tenho um triângulo, né? Eu tenho a hibridação... Qual a hibridação? Eu vou ter a hibridação SP2. Lembram? Para essa capacidade de formar uma dupla, eu preciso de um orbital P puro. Lá do SP3, eu vou ter o P puro no SP2. Então, é SP2 de geometria trigonal formando um triângulo planar. Certo? Então, para resolver essa questão, e aqui eu trouxe a estrutura do carbono, a gente tem que lembrar que quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho sempre a hibridação SP2, que é a triangular formando aí um ângulo de 120 entre as ligações do carbono. Olhando para a estrutura, a gente conseguiria responder essa questão, tá? Várias questões do Enem trazem essa questão de estrutura, de geometria. Se lembrarmos dos três postulados de Kekulé, toda a contextualização ali que o carbono tem que fazer quatro ligações, e que essas quatro ligações, elas podem ser, sim, diferentes entre si, e por que que isso ocorre, a gente consegue resolver muitas questões aí de vestibular em Enem. Aqui é a resposta, alternativa B. Por hoje é isso, é uma introdução à química orgânica. Nas próximas aulas a gente vai entender as cadeias carbônicas e todas as funções orgânicas que podemos configurar a partir destes elementos. e eu espero que tenha ajudado vocês. Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho